Nós estamos aqui com o Tayan, aqui do Aterro Sanitário. Tayan, o que houve aqui? Conforme foi esquentando o sol, bateu num caco de vidro e pegou fogo no mato, porque aqui esquenta muito. Ou foi isso ou foi uma lata de neston, qualquer coisa desse tipo, uma lente também pode ter sido, a causa do incêndio. Ou alguém colocou de propósito também o fogo. Mas você não tem a informação correta não, né? Não, não tem nem a informação correta não. Ali pegou fogo. Mas já está sob controle já, se alastra mais não. Ali na fazenda pegou fogo. Tayo Boa Sul também pegou fogo. O fogo espalhou aqui na mata, né? É, Tom. Estão vendo ainda, ainda foco de fumaça ali. Ainda risco de ter novos incêndios aqui, né, Tayan? Agora só está dependendo aí de uma chuva. Essa parte que todinha queimou. Aqui isso aqui queimou, a máquina ali está fazendo o trabalho. Aquela bomba lá na outra parte, lá. Voltamos a falar aqui de novo. Estão mostrando. Realmente o sol está muito quente. Temperatura muito quente. A risco, né, de ter vidros. É isso mesmo, caco de vidro. É. Que faz a chama. Lá em cima daquela parte lá, vou dar um zoom aqui. Lá também. Olha lá, filma lá na fazenda lá também. Queimou lá também, né? E lá também não faz parte da... É, não faz parte aqui. Nem lá, nem lá faz parte da... É o calor mesmo, né? É o calor mesmo que está insuportável. Faz ver, está tudo seco, olha lá. Tudo seco. E aí, graças a Deus, não houve nenhuma vítima por aqui, né? É isso, Téia? Não houve nenhuma vítima, nada. Nada, né? Agora, qual o serviço que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos vendo a máquina demolindo aí os murros. Não, não. Isso aqui é para ampliar mais também agora? É material para tapar o lixo. Ah, tá. Material que ele está cortando para tapar o lixo. Esse material a gente usa e arrasta ele para lá, olha. Certo. Tá bom, Taino. Obrigado aí pela informação. Já está sobre controle aqui. População maricaense não precisa ficar nervosa. Agora a gente pede para chover, né, Taino? É, eu pedi agora. Chover para... Não, não. Tudo seco aqui. Aqui está tudo seco. Calor insuportável. Já tem o gás do lixo também. Tudo... Esquenta mais. Contribui, né? Tudo contribui. E é muito vidro. Vintalente, de óculos, de lata de Neston. Tudo isso se refletiu o sol já é motivo. Para pegar uma fasquinha já era. Pô, sei lá. Tem para você aqui a TVC registrando mais uma dificuldade aqui na cidade. Mas essa já foi controlada. A gente pede aí, né, aos céus que venha chover. Para diminuir aqui, ó. Realmente, o mato aqui, ó. Essa é a parte aqui da rodovia Malopexuto. Aqui no quilômetro 29. Está aí para vocês aí, ó. Formaceira aqui. Mato seco. Aí está... Provoca aí a queimada. Aqui em cima também. Mostra ali. Ali também já queimou. Estamos aqui perto do corpo de bombeiro. Aí para vocês as imagens aqui da TVC. Nós estamos aqui em área de risco. Né? Mais uma vez registrando. Aí o corpo de bombeiro também preocupado. Essa queimada. É só muito quente. Agora nós estamos aqui na primeira entrada de Maricá. Segunda entrada de Maricá. Nós estamos na rodovia ainda. Você pode ver ali, ó. Olha a pintura que está fazendo, ó. Ali queimou tudo, ó. Né? Um pouco de... Queimou tudo. A vegetação aí seca. É a queimada aqui, ó. Lá também. Sol muito quente. A caloria. Traz esse problema aí. Aqui nos matos de Maricá. Está forte lá. Você está acompanhando aí. TVC, a TV mais perto de você. Nós estamos mostrando aqui do alto. A cidade de Maricá. Nós estamos... Vocês estão acompanhando aí as imagens. Olha como é que está o foco. Incêndio aqui por toda a parte. Você vê aí que... Fumaças. Lá em cima. Aqui, ó. Está aí a cidade. As matas. Seca. O sol forte. Mas em toda a parte aqui, ó. Está aí para vocês. Imagens da TVC. Aqui no município de Maricá. Onde o sol é forte. E as matas estão aguentando aí, ó. O calor. Aí. Será do que vem aí. Vidro. Essas coisas que tem na mata. Né. Pegar fogo. Está aqui, ó. Você vê aí, ó. Tudo cinzento lá. Vamos ver o senhor. TVC, a TV mais perto de você.